Antes do mais, queria dizer que agradeço ao Sr. Primeiro-Ministro o convite para esta Presidência do Conselho de Ministros, imediatamente antes do termo do mandato ainda em curso. É uma tradição iniciada com o Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva, pelo Sr. Primeiro-Ministro, e é uma boa tradição por uma questão de cortesia e por uma questão de solidariedade institucional. No caso do grande tema tratado hoje, mas também dos outros pontos tratados como pontos prévios, uma solidariedade que é institucional, mas também é estratégica. Porque em matéria de pandemia, como em matéria de Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, como em matéria, que era o grande tema deste Conselho de Estratégia no domínio não só dos focos florestais, mas do ordenamento, do território do ordenamento florestal, é fundamental para o país que haja uma solidariedade estratégica. Em matéria florestal, todos nos recordamos daquilo que foi a tragédia de 2017, nos recordamos de que antes de 2017 e ao longo de sucessivos tempos históricos, ainda não havia democracia, depois em democracia o flagelo dos incêndios florestais foi um flagelo que periodicamente fustigou milhares de portugueses e todos nos recordamos da importância dada logo a seguir ao que se passou em 2017, trabalhar o contexto, isto é, não apenas combater os incêndios, mas prevenir os incêndios. E prevenir os incêndios significava trabalhar no ordenamento do território, conhecer melhor o território, ter o cadastro do território, intervir sobre o território e depois naturalmente haver uma visão conjunta que não era apenas a da proteção civil ou apenas a da administração interna ou apenas a do combate aos fogos, era uma estratégia que envolvia todos, todos os ministérios, a administração central, o poder local, as populações, todo o país. Passaram uns anos e hoje neste Conselho de Ministros foram aprovados vários diplomas, mas sobretudo foi debatida e foi apreciada aquilo que é uma estratégia nacional que visa prevenir muito mais do que combater os fogos florestais e intervir naquilo que é decisivo para que haja ou não fogos florestais. E por isso houve diplomas sobre a matéria do ordenamento do território, da gestão integrada dos incêndios florestais e também diplomas sobre a matéria específica da proteção civil. O dia de hoje é um dia, por mero acaso, em que os portugueses percebem bem como é importante estar em curso esta estratégia, que é uma estratégia de longo prazo, que arrancou em 2017, 2018, que visa 2030, mas continua para além de 2030. E porquê? Porque no dia de hoje nós evocamos 20 anos sobre a tragédia dentro dos rios e não há nada como prevenir para não ter de remediar. E a matéria tratada hoje neste Conselho de Ministros é uma matéria de interesse nacional que envolve todos, independentemente das posições que tenham no governo ou na oposição, que envolve todos os portugueses, independentemente do lugar onde vivam, no país metropolitano, no outro país urbano, no país rural, por todo o país. E nesse sentido foi um momento em que se juntaram órgãos de soberania, o Governo, o Presidente pelo Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente da República, mas simbolicamente se juntaram todos os portugueses, porque isto é uma causa nacional. Sr. Presidente, nas tuas mãos eu falareço da portuguesa. Obrigado. Obrigado.